Ó, eu tenho uma predileção, vou começar, oi Aninha, que bem? Pois aí, a gente vai vendo melhor. Tu tá me vendo? Tá aí? Tô. Oi. Tudo bem? Boa noite, tô vendo sim. Ó, quem já, eu consigo ver, já se posicionou, pode, a Ana aportou, pode deitar um pouquinho sobre as fotos, vai lá. Aí eu vou explicando melhor o que vai acontecer, tá? Talvez, porque eu vou mostrar algumas coisas diferentes, talvez vocês hoje vão ter que dar uma viradinha na cabeça, pra poder olhar, e depois você volta pra posição que você tava, tá bom? Pode ir deitando sobre as costas aí. Pode ir deitando, Ana, não sei se o teu cortou, mas pode ir deitando sobre as costas. Marília também, mas não é respirada aí. Vamos lá. Ó, vocês vão deitar sobre as costas, tá bom? Como eu falei. Talvez vocês tenham que dar uma mudada na posição da cabeça, pra dar uma olhada em algumas coisas que eu vou mostrar. Mas nesse primeiro momento, é simplesmente isso, é deitar sobre as costas, né? Fechar um pouquinho os olhos, né? O dia inteiro, eu acho que boa parte, né, de que tá aí, trabalhou o dia todo, né? Teve mil e uma tarefas aí, então, deita e dá uma respirada. Eu respiro mesmo, pra começar... Eu vou usar o termo descolar, tá? Pra começar a descolar um pouco, né? Dessa correria, dessa loucura do dia a dia. Você começar a criar um distanciamento, né? Dessa loucura, né? Desse corre-ponto. Você dá uma respirada, bem tranquila. Fazendo a vontade de bocejar, você abre o bocão. E fecha um pouquinho os olhos. Sente como é que o corpo se foia no chão, né? Como que o corpo se relaciona com o chão. Se você pensar no nome pra aula de hoje... A gente poderia pensar numa aula bem articulada, tá? Então, a gente vai trabalhar bastante. A gente vai dividir a aula em três momentos, tá? O primeiro momento é a liberação de bloqueios. Então, dentro dessa visão de corpo... Principalmente corpo energético, né? O físico relacionando ao energético do yoga. Costuma-se dizer que as energias que deveriam fluir livremente pelo corpo... Muitas vezes elas acabam estagnando nas articulações. E aí, isso acaba gerando problema, tá? Essa energia que fica parada na articulação, no campo mais sutil... Ela, às vezes, pode gerar problemas no físico. Então, a gente vai trabalhar bem com essas articulações. E a gente vai pensar bem nessa... Boa noite. Só deitar. E a gente vai pensar bem nisso. A gente vai liberar as articulações, vai liberar as energias, esses bloqueios. E aí, a gente vai botar o corpo em movimento. E depois, a gente vai botar o corpo pra descansar. Bom? Então, agora, ó... Vocês vão flexionar os dois joelhos, vão apoiar os pés no chão. Deixa o braço aberto aí, a lateral, né? Deixa o peito aberto. Deixa a palma da mão virada pra cima. Se tiver dúvida do que eu tô falando, dá uma olhadinha naquilo que eu falei. E volta pra posição que você tava antes, tá? Ó... A gente vai dar uma balançadinha nas pernas, assim, ó... Bem de boa... Bem de boa indo, ó... De um lado pro outro. A gente vai só balançando e se der, fecha os olhos. E a gente vai tentando... A cada balançada que a gente dá, a gente vai tentando... Soltar um pouquinho mais o peso da pelve em direção ao chão. Então, balançando a manha... E eu vou soltar o peso da pelve em direção ao chão. Máximo que eu puder. Hoje não é uma aula, do ponto de vista físico, ela não é uma aula muito complexa, tá? Mas ela é uma aula bem, assim, eu tô falando, é bem pra soltar. E aí você vai parar no meio, ó... Parei. Vai escolher uma perna e vai trazer essa perna... Pra você. Então, você abraçou a perna, tá? Você abraça essa perna, relaxa os ombros. Você vai dando um estímulo nesse pé. Roda o pé pra lá, roda pra cá. Abre bem os dedos. Aperte os dedos, sabe? Assim... Pensando naquilo que eu falei de articular, tá? Então, você tem a articulação do tornozelo e você tem a articulação de dedos. Então, é interessante que você mova essas articulações. Aperte a vontade de você, ó, você abre um bocão. Sempre vai ser feliz, tá? Apoiou o pé no chão Fechou um pouquinho os olhos Sentiu como é que tá um pé Como é que tá o outro Só sente Uma respirada e sente Agora vem a outra pé Braçou, enche os ombros E aí dá a soltada Rola pra lá, rola pra cá Dá o mexido Abre dedos, sinto os dedos Articular mesmo os dedos Pé, o tornozelo Uma soltada Legal, dei uma soltada Olha os dois pés Dá uma respirada aqui Sinto como é que tá um pé Sinto como é que tá o outro Esse daqui Eu tô caminhando pelo corpo de vocês Então pensando em desbloquear As articulações E liberar a energia A gente tá começando dos pés Tudo bem? E a gente vai caminhar Pelando articulações Grandes no corpo Até chegar no pescoço Até chegar na cabeça Então agora, ó Você vai flexionar a sua perna esquerda Sobre a direita Desenhando um quatro Se tiver dúvida Dá uma olhada E aí volta pra posição Vai trazer as duas pernas pra você Então desenhei o quatro E trouxe a perna pra mim Vou entrelaçar Dedos das mãos Atrás da coxa Se você desenhou pra esquerda Atrás da coxa direita Esse aqui Eu preciso que vocês imaginem Uma coisa aqui Quando eu estendo a perna Você vai imaginar Que você colocou teu pé Dentro de uma sapatilha da bailarina Então os dedos se agrupam Só toma cuidado Porque às vezes dá câimbra Na sola do pé Então eu subo no pé da bailarina Tudo bem? Quando eu descer, ó Eu trago o peito do pé Na direção da canela Se tiver dúvida, olha Eu vou abrir bem os dedos Então é como se eu colocasse o meu pé Sabe o sapato do palhaço? Ele é estreito E depois ele abre Então eu desço Flexionando o joelho E pelo pé do palhaço Quando eu subir, ó Eu já subo No pé da bailarina Ó Meu pé dentro de uma sapatilha de povo Quando eu descer, ó Eu trago o peito do pé Na direção da canela, ó E é como se eu encaixasse O meu pé dentro do sapato do palhaço Então é sempre isso, ó Eu expiro E subo no pé da bailarina Eu expiro, ó Eu desço No pé do palhaço Eu expiro Eu subo No pé da bailarina, ó Meu pé dentro da sapatilha de povo Eu desço Pelo calcanhar, ó E no pé do palhaço Vão fazendo Só mais um pouquinho Eu quero dar uma olhada em vocês Vai lá Sobe imaginando Que teu pé encaixou Dentro da sapatilha da bailarina Desce Imaginando que teu pé encaixou No sapato do palhaço Literalmente isso 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 aí Perfeito Tá Sul, tá com dúvida? Tá Beleza Apoie os seus pés no chão Né? A próxima vez que você descer Você vai apoiar os seus pés no chão Sul, eu não sei muito bem O que que tu fez Tá bem longe Mas vamos olhar o outro lado Ó Apoiou o pé Apoiou o outro Pela respirada aí Tá bom? Desenho o quadro aberto Da direita sobre a esquerda Vamos lá Eu vou entrar com vocês Depois de sair Vou trazer as duas pedras pra mim E vou segurar Pra trás da esquerda Ó Quando eu estender a perna esquerda Ó O pé esquerdo Entrou dentro da sapatilha de ponta Quando eu descer Ó O pé esquerdo Entrou No sapato de um palhaço Então eu abro bem os dedos Então quando eu subir Eu subo com o pé em ponta Quando eu descer Eu subo dentro Né? Com o pé bem espalhado Vai lá Faz lá Eu não lembro vocês Desenho o quadro sul Com essa perna Ó Se você desenhou o quadro com a direita É a esquerda Que vai subir e descer Traz as suas pernas pra você Aê O pé esquerdo Sobe no pé da margarina E desce Pelo pé do palhaço Aê Agora sim Isso Sobe bem na ponta mesmo Galera Encaixa o pé na sapatilha de ponta Aê Faz só mais uma vez E apoie os dois pés no chão Tô caminhando pelas articulações de vocês Tá? Pés Joelhos Apoiei os dois pés no chão Essa aula é bem fluida Tá? A gente vai mudando de articulação Vou trazer pra coxa femoral Tá? Coxa femoral conecta a minha coxa A minha bacia Então eu vou trazer os dois joelhos no peito E vou colocar uma única no joelho Se tiver dúvida Olha Imagine que você tem uma canetinha em cada um dos seus joelhos Você tem que desenhar dois círculos no céu Dois Então ó Eu vou abrir E vou aproximar as minhas pernas E trago elas pra mim Eu vou abrir Vou fazer um giro E vou trazer as pernas pra mim Eu vou abrir Olha Eu faço um giro no céu E eu trago as pernas pra mim Então vai lá Você vai girar só numa direção por enquanto Só numa direção Chegamos na coxa femoral Vai lá Vou olhar vocês Isso Carol Olha pra mim Você não mexe a pelve de um lado pro outro A pelve tá parada Você vai abrir e fechar a perna Você abre e fecha a perna Não é balançar pra um lado e pro outro Daqui a pouco a gente vai balançar Agora não Quem tá fazendo numa direção Inverte a direção Você tava fazendo numa direção Você vai inverter Não é balançar de um lado pro outro A pelve fica no lugar A gente tá mexendo só as pernas Ó É claro que a pelve mexe, tá? Mas não de um lado pro outro Ó São só as pernas que tão mexendo Tá Parou Apoio os dois pés no chão Vamos abrir os braços na lateral na altura dos ombros E vamos deixar o peito aberto Dá uma olhada em mim Essa vocês tem que olhar Antes de fazer Dá um jeito de me olhar antes Tá? Todo mundo Não agora Primeiro olho Vai tomar as duas pernas pro lado esquerdo Tá? Primeiro olho A gente vai imaginar Que as pernas da gente Vão funcionar Como se elas fossem um leque Leque Sabe o leque de amaná? Então eu vou abrir o leque E eu vou fechar esse leque Ó Vou fazer Virada de costas pra vocês Entenderem melhor Então todo mundo tomou a perna pra esquerda Primeiro olho A minha perna esquerda Vai ficar onde ela tá Eu vou abrir a direita Eu abri o que eu consigo Esse é o meu máximo O que que eu vou fazer agora? Eu vou tombando a minha perna direita E ela vem puxando a minha esquerda E aí as duas fecham pro lado direito Então eu fechei o leque Não vou mexer na direita Vou abrir a esquerda Aí ó Eu abri o máximo que eu podia Ó A esquerda Ó Vai puxar a perna direita Entenderam? Vamos fazer juntas Depois eu saio daqui E aí a gente olha Então vou olhar Vou abrir o braço lateral Vou tombar as duas pernas pro lado esquerdo Toma pro teu lado esquerdo Tá? Veja a perna esquerda como ela está Você vai abrir a direita Tá? Abrir a direita Aí a perna direita Vai puxando a perna esquerda E as duas tombaram pra direita Não vou mexer na perna direita Vou abrir a esquerda A perna esquerda Vai puxando a perna direita Beleza? Segue no teu ritmo Eu vou sair daqui E vou olhar vocês Então é sempre uma perna que abre E ela puxa a outra E as duas fecham pro outro lado Uma perna que abre E ela puxa a outra E as duas tomam pra lateral Vai lá Vou olhar vocês Fecha um pouquinho os olhos E vai brincando com o movimento Isso É bem molinho Pensando naquela história de desbloquear Né? É bem fluido Que é água Né? Não é energia Não tem fluido Então é bolaguinho Bem solto mesmo Vamos lembrar que as nadias Que a gente aprendeu no final de semana Né? Elas são como se fossem rios Por onde a energia flui Então é fluido mesmo Tá Próxima vez E você Tomar para o seu lado direito Vai ser a última vez Você parar e tomou para a direita Fica E aí você centraliza E apoia os dois pés no chão Vamos estender uma perna Vamos estender a outra E vamos dar uma experimentada gigante No corpo Gigante Perigradona mesmo Tá? Aí a gente volta Relaxa E vamos escolher uma lateral E vamos virar de barriga para baixo Ó Ritamos de barriga para baixo Pesta no chão E a gente apoia as mãos ao lado do peito Ao lado das costelas Então agora ó Vamos empurrar o chão para longe E vamos para os quatro pontos Então vamos lá Pés Tornozelos né Joelhos Coxa Pecoral Chegamos nas articulações da coluna Então ó A gente vai fazer o gato ó Sempre a pélvica começa Então ó Eu inspiro Arribito o bumbum Vou mexendo todas as vértebras da minha coluna Até eu levantar a cabeça lá na frente Expirou Ó Pélvica Ó Todas as vértebras da coluna Até eu colar o queixo no peito E olhar na ponta do meu nariz Pélvica Ó Ela que mexe primeiro Todas as vértebras da coluna Vem comigo Vem fazendo comigo E a cabeça sobe por último Pélvica Coluna Cabeça Continua no teu ritmo Eu vou dar uma olhada em vocês Segue no teu ritmo Se não incomodar Fecha os olhos Olha lá Tenta imaginar Fecha os olhos Tenta imaginar A tua coluna Eu vou usar uma imagem Tá Pensa que cada vértebra da tua coluna É uma tecla de piano Então você não vai tocar todas as teclas de uma vez Você vai tentar se sentir por dentro E conforme você vai mexendo a coluna Você vai mexendo Vai tocando uma tecla de cada vez Sabe assim Você vai tentando articular a tua coluna E não mover blocos Várias teclas de uma vez Pensa que você tem que ser minuciosa E você vai mexendo uma tecla depois da outra Vai lá Expira e expira Isso Isso, isso Pensa nisso Uma tecla Depois da outra E aí Próxima vez que você expirar Próxima inspiração Vai ser a última Quando você voltar inspirando Você volta para a posição neutra Nem alivita o bumbum Nem aperta Voltei para o neutro Quando você chegar no neutro Você vai dar um jeitinho de sentar Então a gente vai sentar Em postura de meditação Vamos lá Aqui é o seguinte Se de repente eu sento muito mal Direto no chão Eu posso pegar Enrolar minha coberta Ou pegar uma almofada Ou pegar o travesseiro E eu fico mais altinha E eu consigo me sentar melhor Então Então veja aí Se você vai precisar Eu, Adriana, uso Eu preciso Eu tenho necessidade Dessa De colocar um calcinho Senão Eu me fecho Tá De novo Como hoje tem um monte de coisinha diferente Olha antes de fazer Vamos lá Você vai fazendo a torção Então por exemplo Rodei para o meu lado direito Tá Então o que a gente vai pensar Estou subindo no corpo Tá Estou vindo para cima Vou elevar o braço lá de trás Vou inclinar Pensa na coluna lá dentro Vou rodar E vou descer em cima da perna Vou passar o braço bem longe Ó E vou recomeçar São vários movimentos Só que você vai tentar fluir Então você inclina Tem uma rotação Tem uma flexão E uma circunção Vou passar longe Tudo bem? Eu vou entrar com vocês E depois eu saio E vou dando uma olhada Na tela Então ó Equilibrou Sentou lá Sua mão esquerda Vai lá no seu joelho direito Sua mão direita Vai atrás do seu corpo Você senta Sente mais alta Tudo bem? Braço direito lá atrás Subiu Ó Subiu Vou inclinar para o lado esquerdo Ó Inclinei Eu inclinei Ó Vou rodar Rotação Vou em cima da perna esquerda Vou passar o braço bem longe Vou recomeçar Inspirou Ó Inclinou Inclinou Tem uma rotação Vou passar o braço bem longe Inspirou Inclinou Roda Passa o braço bem longe Ó Serve no teu ritmo respiratório Eu vou dar uma olhada em vocês aqui na tela Vai lá Isso Se não incomodar Teixe os olhos E flui Lembra sempre que a parede abdominal Foi tópico da semana passada Não é contrair o abdômen Mas é lembrar que o abdômen existe Então ele está ali para ajudar a contenção Nesse meio de corpo Vai lá Está perfeito Vai que vai Certinho Isso Isso aí Próxima vez que você for começar uma sequência Que você vai levantar o braço lá atrás Você não começa Tá Você interrompe E para no meio Ó Parei no meio Dou uma respirada aqui Vem Se der Vamos inverter o cruzamento dos formuzelos Por que a gente sempre fala se der Porque aqui nessa sala Nesse ambiente virtual Tem professores E tem gente que está Fazendo curso para professor E tem alunos também O pessoal que vai ser professor Você sempre tem gente Que não vai conseguir trocar de perna Por alguma lesão Então a gente sempre fala Se der troca Se doer Não troca Tudo bem? Mantenha o cruzamento anterior Mão direita sua Seu mão esquerda lá atrás Pusei o braço direito na frente Então beleza Seu braço esquerdo subiu Você vai inclinar para o seu lado direito Vai rodar Vai em direção à perna direita Vai passar o braço bem longe Tudo igual Subi Inclinei Tirei Passo o braço longe Vai lá Vou olhar vocês Isso Se não incomodar Fecha os olhos E vai para o corpo Eu acho que eu já usei esse termo Com vocês Embora, irmã Embora, irmã A gente pode ser traduzido Como encarnar Então de fato Eu estou no meu corpo Eu estou presente nele Eu estou percebendo O que está acontecendo com ele Se tem dificuldade Se dói Um lado foi melhor O outro lado não foi É isso É embora É encarnar É estar presente no corpo Perfeito Próxima vez que você For começar uma sequência Eu vou começar Eu paro E eu centralizo Eu fico aqui um pouquinho Vocês vão permanecer sentadas Eu vou ficar de pé Para ficar bem perto da tela Para vocês verem o posicionamento Das minhas mãos Para ficar mais perto Para vocês conseguirem ver melhor Ó Seguimos A gente vai pensar assim Estou subindo no corpo Tá Agora a gente mexeu ombros Tudo bem Cotovelos Articulações Tá Cotovelos Punhos Articulação das mãos A gente vai a minha mão aqui Ó Tá Só que a gente vai abrir bem os dedos E a gente vai separar os dedos Ó Separei Tudo bem Quando eu separo Eu relaxo os ombros Mas Eu dou uma apertadinha Sabe assim As minhas Meus dedos querem se aproximar Sabe Assim eles querem Mas eles não se aproximam E aí eu vou relaxar aqui Vou manter aqui Aí ó Vou virar de lado Para ficar mais fácil de entender Eu vou rodar Ó O máximo que eu puder Numa direção E na outra Ó Eu vou rodando Conforme eu vou rodando Tem coisa acontecendo aqui Ó Né Meu punho E os dedos Ó Vou abrindo espaços Ó Então a gente vai rodando aqui Máximo que der Vou parar aqui Porque eu quero olhar vocês Tá Vou recuar para olhar vocês na tela Isso Vai rodando Exatamente Você vai parar Numa direção Ó Eu rodei tudo que eu podia Numa direção Eu vou ficar Fiquei Inspira lá Feche um pouquinho os olhos Relaxa os ombros Vai abrindo espaço Agora ó Eu vou rodar Na outra direção Ó Rodei tudo que eu podia Sentir no oposto E vou ficar Isso E aí ó A gente vai Unir as mãos Na frente Do coração Fica um pinguinho De olho fechado Sente um pouquinho O toque De uma mão Na outra Pele Né De uma mão Na outra Sente um pouquinho Tá Agora ó A gente vai repousar as mãos Sobre os joelhos Com as mãos Viradas pra si E aí a gente Chegou no pescoço Então ó A gente vai Tomar o peso Da cabeça Na frente Do tronco E a gente vai Circular Ó Fazer circunção Ó Vou escolher Uma direção E vou rodar Aí pode ir comigo Eu sei que tem Existem pescoços E pescoços Né Então dentro do seu possível Ó Você vai explorar O movimento Do seu pescoço Da sua cabeça Ó Vai explorar o movimento Próxima vez Que você chegar Com o seu queixo Né Próximo ao seu peito Vai parar um pouquinho Aqui E vai girar Na outra direção Só mais um pouquinho Ó Vai girar Na outra direção E aí Próxima vez Que você Chegar com o queixo No peito Deixa a cabeça Aí pendendo Na frente Do tronco Vai na minha voz A tua pélvica Tá neutra Você nem tá Revitando o bumbum Nem botando o bumbum Pra dentro A tua coluna Tá alinhada Você solta Um pouco A cabeça Pra frente E fica um pouquinho Aí Relaxa bem Os ombros Os cotovelos Punhos e mãos Deixa a cabeça Pender Se puder De olhos Fechados Devagarzinho Vai colocando A cabeça No lugar Ó Vagarzinho Põe a cabeça No lugar E quando você Colocar a cabeça No lugar Fica um pouquinho De olho fechado Como é que você Se sente Com a cabeça No lugar Bem Aí você vai Abre devagarzinho Os olhos A gente vai fazer O seguinte agora É a segunda parte Da aula Então a gente Soltou Agora a gente Vai pôr Tudo no movimento Tudo bem Então ó Quem puder A gente não vai Usar coberta Se alguém usou Quem puder Senta sobre os calcanhares A gente chama de Badiraça Na moça Diamante Não deu pra sentar Sobre calcanhares Você se ajoelha Tá Então ó Eu sinto sobre calcanhares Ou eu ajoelho Eu trago a mão Nessa frente do coração Vamos juntas Vamos fazer juntas Então Vamos mexer Tá Inspirou Olha o braço Pela lateral Ó Olhou pro ponto Entre as mãos Expirou Eu desci E toquei o chão Lá na minha frente Não Não mexe na mão Tá Deixa a mão Onde ela tá Você vai expirar Ó Vai na direção Das mãos Quatro acordos Eu vou expirar Vou fazer cachorro baixo Ficou Fecha um pouquinho os olhos Aqui Respira lá Um Cinco respirações Completas Eu vou contar Dois Estou olhando vocês Três 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 Inspirou Apoiou Os dois joelhos No chão Expirou Sentou Nos calcanhares Lá atrás Postura Na criança Eu vou andar Com a mão Pra trás Lembra da história Da tecla do piano Eu vou colocando Uma vétima da mão Em cima da outra E aí eu vou levar Abraços Pela lateral Vou unir As mãos Nos céus Vou trazer As mãos unidas Até a frente Do meu coração Beleza São três ciclos Vamos começar O segundo Inspirou Vamos mexer Olhou o ponto Entre as mãos Expirou Desço Toca o chão Inspirei Volta Na direção Das mãos Alinha Pelve Tronco E cabeça Lembra? A aula da semana passada Entro No cachorro baixo Fecha um pouquinho Os olhos Bora respirar Um Dois Perfeito É isso aí Três Quatro Inspiro Volto Apoiando Os dois joelhos No chão Expiro Sinto Nos calcanhares Lá atrás Vou dando Com a mão Para trás Ó Encaixando Uma vétima Em cima da outra A hora que Devo Abraço Pelo Lateral Unir as mãos Trouxe as mãos E pressa Até a frente Do meu coração Terceiro e último Vamos embora Inspirou E exalou E foi na direção Das mãos Quatro apoios E entrou No último Abubuca de hoje E ficou Vai lá Respira Um Dois Três Três Quatro Nós vamos Terminar Em pé Então ó Dá uma dobradinha Nos dois joelhos Vem caminhando Com a mão Para trás Na direção Dos pés Ó Venha caminhando Com as mãos Para trás Não dependam Mais das mãos Soltei o peso Da cabeça Lembra da história Da tecla do piano Ó Eu vou começar Se enrolar Minha coluna Vou começar a subir Tô tentando Encaixar Uma vétima Na outra Uma depois Da outra A cabeça Vai se vir Por último Eu vou elevando O braço Pelo lateral Vou unir As mãos Dos céus Vou trazer As mãos unidas Até a frente Do coração Dá uma respirada Aí Tá bem? Desmanchei O gesto Dá uma Soltadinha aqui Só pra dar Uma respirada Dá uma circulada Mes Quem viu a imagem Dos nadis Das nadis Na aula De yoga sutil Lembra que a gente Tem Nadis Canais de energia Extra corpóreo Então é circular Geral mesmo Não só dentro Lembra? Tem uma representação Dos slides Que tinha canais Todos pra fora Também Pra fora do corpo Então é circular mesmo Uma soltada Aqui pra dar uma circulada Tudo bem? Vamos parando E aí nós vamos juntas Eu vim um pouquinho Mais pra frente Então vamos lá Ó Vou colocar as mãos No abdômen Era a aula Da semana passada Pra eu lembrar Que esse lugar existe Ó Não era pra eu contrair Mas era pra eu lembrar Esse lugar existe E ele me ajuda A dar contenção Pro meio Do meu corpo Eu tenho pé Tenho cabeça Tenho meio Esse lugar Me ajuda A dar contenção Pra esse meio Vou lembrar dele Tá Vocês vão deslocar O peso do corpo Pro perna esquerda De vocês Vocês vão apontar O joelho direito Pra fora Pode deixar O dedo do pé Aqui Tá Preste atenção Se você for subir A perna Por exemplo Você subiu Sua perna direita Você tem que contrair A navega direita Você tem que apertar O corpo Todo o tempo Tá E aí você traz A mão unida Na frente do coração Então essa perna Tá fazendo força Mas essa também A navega direita Tá contraída E eu vou trazer A mão na frente Do coração E vou escolher O ponto de fixação Do meu olhar Mantém Que eu vou dar Uma olhada Em vocês Isso Isso Volta Apói o pé direito No chão Ó Fecha um pouquinho Nos olhos Faz uma respiração Profunda Consciente Tipo assim Tô aqui Sente como é Que tá o pé direito Como é Que tá o pé esquerdo Como é Que o pé direito Se apoia no chão Como é Que você sente O seu pé esquerdo Vou fazer uma coisinha Vou pro começo De novo Ó Lembrei Que existe Tá Lembrei Que existe Vou transferir Pra perna direita Ela tá fazendo Força Vou apontar O joelho esquerdo Mais pra fora Que eu puder Eu posso ficar Com o dedão Do pé aqui E fazer a mão Presse O ângel Já me mudará Mas Eu posso subir Se eu subir A navega esquerda E aí Eu escolho Um ponto de fixação Do olhar E vou tentando Respirar O mais suavemente Possível E daí Eu volto E pouso Os meus dois pés No chão E dou uma respirada Aqui Tudo bem Você vai pisar Mais ou menos Na metade Do seu tapete A gente vai mudar O plano corporal Pisa mais ou menos Do meio dele Tá Vamos mudar O plano Vou virar de lado Você vai dar Uma descravada Nos dois joelhos E Lembra A flexão É pela Coxa Temural Mas Quando eu desço Eu tenho O interno Para acomodar Então vem comigo Eu dou Uma estrapada No joelho Deixa o joelho Esticadão Eu vou descendo Eu vou soltar O máximo que eu puder Eu penso A minha cabeça Se a minha mão Não encostar No chão Eu não tenho O menor problema E eu vou aproveitar Que eu estou Aqui embaixo Eu vou fazer Um não Com a minha cabeça Uma negativa E eu posso Fazer um cinco A minha cabeça E aí eu paro E dou uma respirada Então a partir daqui Se eu tenho Condições Eu vou para Cócoras Eu agacho E aí eu vou Me sentar Não tenho condições De ficar de cócoras Vou apoiar o joelho Vou apoiar o outro E aí eu vou me sentar Sentei Põe as mãos Atrás do outro Solto pernas Dá uma relaxada aqui Tá? Eu quero só Olha Antes de fazer Esse é o movimento final A gente vai deitar Mas dá uma olhada em mim Porque é importante Isso daqui Porque é uma negativa Ó Vocês vão sentar Na metade da frente Do tapete de vocês Vem? E aí vocês vão deitar Primeiro olha Não deita ainda não Primeiro olha Deitou Já aproveita Porque a gente está fazendo Esse trabalho A mulherada A gente tem cabelo Preso Preso E mesmo assim Estão de cabelo curto Tá? Já dá uma soltada Na cabeça Tá? Quando deitar Só no cabelo E dá uma soltada No corpo cabeludo Então se você coçar Sua cor Você vai enfiar a mão E vai coçar Tudo bem? Calma lá Primeiro me olha O que a gente vai pensar aqui? Deixa eu descer meu corpo um pouquinho Duas possibilidades de invertidas Tudo bem? Duas possibilidades de invertidas Ou Você faz O Viparita Carani Tradicional Ele não é esticadão O Viparita Carani Ele é Quebradinho assim mesmo Tá? Eu não subo tudo Eu fico meio quebradinho mesmo Então ou eu faço Viparita Carani E se eu for fazer Posso fazer pé em ponta Posso fazer pé do palhaço Tá? Se eu for fazer Na hora de voltar Joelho na testa Põe a mão no chão Põe a descida da pele Não desce de uma vez só Tá? Dri, não dá pra eu fazer Não quero Não tô confiante Não vou fazer Pé no chão Pé no chão Sobe a pele Feito aberto Postura da ponte Tá? Vai fazer aqui Tudo bem? Na hora de descer Desce Pértebra Pértebra da coluna Deixa eu tirar isso aqui E aí a pele Chegou no chão Tudo bem? Ou eu faço Viparita Carani Ou eu faço Um ponto O que é que eu quero? Uma invertida De elevação de pele Como o coração Acima da linha da cabeça Lembra da história Que eu contei pra vocês? Né? Do soma Que é produzido aqui E é queimado aqui E a gente faz a invertida Né? Era o elixir da vida Então a gente vai ficar com a pélvica Ou o pélvica aqui em elevação Ou no viparita Carani Ó Sentou Freia descida Chega no chão Deixa o corpo entender Que ele deitou Respira Deixa o corpo entender Que ele deitou Respira Eu vou entrar No viparita Carani Eu vou entrar na ponte E depois eu saio daqui E aí eu olho vocês, tá? Todo mundo flexiona os dois joelhos E apoia os dois pés no chão Quem vai fazer o viparita Carani Ó Faz os dois joelhos no peito Ó Deu um impulsinho Subiu Deixa os cotovelos Tá? Bem Tenta aproximar os cotovelos Embaixo do corpo E aí vai se apoiar aqui, ó Joga os pés mais lá pra trás E vai subir aqui Não quero subir aqui Não dá pra subir aqui Pé no chão Sobe a pélvica Peito aberto Pálvula mão virada pra cima Sobe no centro bandassa Tá na ponte Vou olhar pra vocês Isso Isso E vai lá Põe as mãos nos rins Ariaga Isso E deixa os cotovelos bem próximos Um do outro Tá Todo mundo subindo viparita Carani Que eu tô vendo Só se sustento por isso, ó Traga os dois joelhos na testa Quem subiu no viparita Apoia a palma da mão no chão Freia descendo a pélvica Segura pelo abdômen Vai descendo a pélvica Isso Vai descendo o vértebra por vértebra da coluna Ficando com a costura da ponte Chegou no chão Sente como é que tá Vai trazer os dois joelhos no peito Dá uma abraçada nas pernas E dá uma embaladinha Na perna de um lado pro outro Fez o apoio dos dois pés no chão Toma um pouquinho a perna pra cada lado E junte as plantas dos pés Aí dá uma equilibrada na pélvica Às vezes fica uma distância muito grande Entre a lombar e o chão Então dá uma equilibrada na pélvica Coloquem as mãos de vocês Aqui, ó Nas virilhas anteriores Põe as mãos aqui O cotovelo encosta no chão Deixa as mãos repousarem aqui Descoço comprido Relaxa a fisionomia Descerra os dentes Relaxa a língua dentro da boca Relaxa as pálpebras em torno dos olhos Aumente o espaço entre as sobrancelhas Testa fica mais linda Vai percebendo O movimento respiratório teu Acontecendo no tronco Na sua torácica, abdômen Sente um pouquinho o movimento respiratório Relaxa a mão Vai aproximando os seus joelhos Uma última vez, tá? Vai trazer os dois joelhos no peito Vai abraçar as pernas E você vai se embalar bem devagarzinho Do lado do outro Uma última vez A cabeça Ela vai rolar junto com o embalo Vai juntinho Bem molinha Bem soltinha Deixa o chão carregar o peso da sua cabeça Cabeça da gente Às vezes está tão pesada, né? Então deixa o chão carregar um pouquinho o peso da cabeça Você vai parando no meio Quem tiver cobertura de olhos Pegue a sua cobertura dos olhos, tá? E aí você vai começar a se acomodar na postura final Postura final Você pode deitar de barriga pra baixo Você pode deitar de lado Você pode deitar de barriga pra cima Você pode dobrar a perna Você pode encaixar a toalhinha debaixo do joelho Você pode fazer o que você quiser Mas eu acho assim Pra realmente você conseguir relaxar Faça a cobertura dos seus olhos Pega uma toalhinha Pega um paninho Você vai cobrir só os olhos As narinas não, tá? Vai lá Tenta acomodar aquilo que eu falei, né? A gente liberou A gente fez todo o trabalho de liberação das articulações Aí a gente movimentou aquilo que a gente liberou Agora a gente distança A gente põe pra distanciar Eu brinco que é como se a gente agora ficasse de molho Vai ficar de molho um pouquinho A gente que energia fica deさん A gente com a gente que vai fazer A gente que vai passar A gente vai entrar Amém. 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 Vai dar uma respirada bem fina. Mantenha a cobertura dos olhos, tá? Não tira ainda não. Vai dar uma respirada bem fina. Um magazine sem pressa. Vai começar a dar uma mexida nos dedos das mãos. E nos dedos dos pés. Sem pressa. Dando umas mexidinhas aí. Quando você achar que deve. Você vai escolher uma das laterais do corpo. Pra você deitar, tá? Mas você vai levar a cobertura dos olhos com você. Você vai deitar de ladinho. Vai levar a cobertura com você. Vai levar a cobertura com você. E aí com calma. Você vai se sentando. E a cobertura fica no seu tapete. Quando você for se sentar. Vai trazendo as mãos unidas em pressa frente ao coração. Sem pressa. Vai se movendo com calma. Lembra, né? Se se sente mais tranquila. Se se sente mais em paz. Você simplesmente vai tentando se mover. Nessa tranquilidade. Nessa paz. Então, que juntas nos protejamos. Que juntas nos protejamos. Que nunca haja mal entendido entre nós. E que juntas obtenhamos o melhor êxito deste ensinamento. Que haja paz. Paz. Eterna paz. E assim seja. Namastê.